A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem um posto aqui Acho que eu vou bastar esse kit Eu não gosto de ficar andando com pouco gasolina É bom Faz com o cerco Foi Os carros estão caminhando Eu não cabi o carro Meio de andar aqui Pinhos É, esquerda ali Não vai esquecer meu querido Eita porra Agora não vai embora? Provavelmente, crê que sim Se for bem Uau e vai ter nosso A cada vez Na parte do amanhã Auto Sim A cada vez O maior Obrigado. Obrigado. Obrigado.